Quer ajudar uma importante causa social e ainda concorrer a 5 prêmios de 5 mil reais em produtos tintas Eucatex? Chegou a promoção Cor e Esperança! A cada 200 mil litros vendidos de Acrílico Premium Protege em todo o Brasil, doaremos uma cadeira de rodas esportiva à ADD, Associação Desportiva para Deficientes. Além disso, a cada 16 litros comprados de Acrílico Premium Protege, você concorre a 5 mil reais em produtos tintas Eucatex. Faça já o seu cadastro e pinte uma nova história com a Eucatex. Para participar, basta cadastrar as suas notas fiscais contendo o produto Acrílico Premium Protege no site coriasperança.com.br Serão válidos para a promoção os cupons enviados até o dia 24 de novembro. Serão sorteados 5 prêmios de 5 mil reais em produtos tintas Eucatex. Contamos com você! Acesse agora e participe!